Tua, 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 Toma, toma, zata pra ser papagá. Papagá na checa, zata pra ser papagá. A papagá na checa, zata pra ser papagá. Toma, toma, zata. Vai, vai, trereca parece vai, poi trereca vai, vai, preeleca pá. Air, 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 clear. Cento nolvinho que eu sei que tu aguenta, pai. Divulga docente. Encâmera lenta. Pra me provocar. Cento nolvinho que eu sei que tu aguenta, pai. Divulga docente. Emp Gef ainda. Encâmera lenta. Pra me provocar. Aí, papo reto. DJ G.B. da barreira Carlinhos é fora A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto Senta no bruto 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 Bota pra sentar Bota pra sentar Bota, bota., bota., bota, bota., 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 bota. Senta no bruto Você não tá pros chefinhos do jeitinho que ele vá Não é piroquem ela é porra Não é piroquem ela é porra Não é pa-ra A Batu Santo A Batu Santo A Batu Santo A Batu Santo Bota 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 Atenção, beba-bota- 디자 Bota-bota-de-da-da-da-da-da Bota-bota-de-da-da-da-da-da-da-da Denta pro chefe Uhumumumumumumumum Nós, nós, nós chama a sua atenção Nós rouba seu coração Somos artista da rua Essa é a nossa profissão Coisas da vida Pela idade que ela tem Já tá fureando mais que o motão Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada, você irmã na pica Mas sua puta, tá vazia Não vai ser decada, você irmã na pica Mas sua puta, tá vazia Não vai ser decada, você irmã na pica Mas sua puta, tá vazia Parecemos, parecemos, só safada Parecemos, parecemos, só safada Bem safada Tenta no bruto Esse é o DJ do baile que vai acabar Dois anos Eu não quero ver a pica Paca, eu vejo o canal Sou o canal Tenta no bruno 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 Senta no bruno Tá picar esse menino Tenta na pica Regolando Eu sento Regolando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Eu tava namorando Piu Tenta no bruno Piu Sarei Na sota dela Sarrei Na sota dela Sarrei Na sota dela Piu Piu Sarrei Tá nela, ouça a roupa na chota dela Se você tem um amiguinha Bota na reta, bota na reta, bota na reta Bota na reta, bota na reta, bota na reta, bota você tá na reta Traz a amiguinha, quando uma tá mamando a outra até tá por cima Senta pro chefinho, que o jeitinho que ele gosta Senta no colo do calma Senta pro chefinho do jeitinho que ele E olha lá, respeita, pô É JGB da barreira, só lança o couro brabo Como é, como é, como é, essa aqui é fora, essa aqui é braba Bate-pés e o tremendo As chansas só mexem Buscetada, neca Cê tá acabando acabar, cabando acaba, cabando acaba, cabando, cabando acaba, cabando, cabando 오늘 Fica de quatro China Chota pra frente, bunda pra trás Abola essa porra, vai Ela fica de quatro e eu fico malu, ela fica de quatro e eu fico malu, ela fica de quatro e eu fico malu Me apaixone, quando eu tô sentado, em cima da varia Vou sentar tão bem, em cima da pica Vem sentar novinha, deslizar novinha, agacha novinha Em cima da pica, vem sentar novinha, deslizar novinha Agacha novinha, em cima da pica Senta com a buceta na pica, moleque Fica de 4, 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 fica de 4 Com elar não tem mirom O cara de Sabatinho Vai movimentar, vai movimentar a buceta Mexe, vai movimentar a buceta Respita poll, é de GGB da barreira Sou um seguro braço Mais da nove e ela tá soltada Ele é brava no carro, mulher Olha o barulho do amor Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Tenta na, tenta na, pica tosse 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 A, 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 a partid agora Sai por cima da perda Pus, ceda nesse Sai por cima da perda Pus, pê, pê, pê Eu já fico a ver Eu não quero ver o pica pal Quero ver o seu canal O seu canal Aí, papo reto, DJ G.B. da barreira, caralho, é foda Pesce, papece, papece, papece Rosa da novinha da zumatada, ele é pra barucau retirada Olha o barulho do amor! Olha o barulho do amor! Olha o barulho do amor!